E aí pessoal, tô aqui hoje no Parradaria 2, é um jogo que saiu aí no Cartoon Salve galerinha Então bora tá jogando aqui, vamo lá então Nessa vez eu vou, me vejo, eu vou começar lá Então bora lá Vamo ir pulando aqui Começam a aparecer aqui os inimigos e eles são os mesmos inimigos aqui do Parradaria 1 E pra caso vocês aqui não conhecem o Parradaria 1, como que era a história É que ele, o asa noturna, daquele episódio lá em que eles, que eles, do musculoso que ele fala do asa noturna pra eles Ele captura a, como é o nome dela? Esqueci Aquela que o Mordecai gostava É a Margaret, ele sequestra a Margaret, o Ligue do Mordecai, que é o asa noturna Nesse jogo aqui, conta a história que o asa noturna voltou Com a ajuda aí de um cara, que eu não sei quem é É o Médium Episódio Faz bastante tempo que eu não assisto galera, então eu não lembro Muito bem o pessoal disso Mas aí ele voltou aqui nesse jogo e ele meio que tá querendo vim dentro Para lá galera Aqui já tá na Pra quem não assistiu aí mano, se você curte Apenas deixa o like Se você não curte, deixa o like também E aí Acabou que não deu o seu brasil Tenta pular e apertar, e apertar o que ataca Vai Vai Tá fazendo dança Então passamos aqui o 1 galera Eu não sei o que eu posso dizer que tá aí O que? Hey Não, de história Não, saca Um vídeo, dois vídeos, três vídeos Ah sim A história do jogo Vamos então fazer uma série só isso eu vou fazer até acabar né, mas é isso que eu vejo aqui de vocês, vocês comentem ai da pra descobrir essas cabinas aqui que as vezes tem... depois de repanhar a mão aqui ah, você queria pegar agora sim não sei se vai dar pra pegar depois de tal pra acompanhar agora olha então e aqui começa a ficar difícil porque são os unicórnios e também acabou de aparecer os inimigos do desenho mesmo tipo aquele demando que era de um zodo de de fluterama de fluterama e um zodo de lhes eles são meio off-base mano meio como se fossem os mini bosses é bem 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 intenso não entendi mas acho que a ultimo boss é o ultimo boss eu acho que a ultimo boss é o ultimo turno eu... passamos mas não é bem que eu faço aqui em rápido galera acho que o ultimo boss é o ultimo turno eu acho que o ultimo boss é o ultimo turno é é é então vambora é aqui da festa dos galões aqui de é é é então vambora turno 2 aqui e aqui que começam os mini bosses é 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu vou fazer alguma coisa aqui, algum boss alguma coisa ah, não sei mas eu deixei esse item ai eu vou se acabar esse item porra se eu sou a barra de oit eu to quase enchei daqui a pouco eu da preciso usar o ataque especial mas não sei o que é isso eu vou desculpar ai agora agora tá parecendo muito fácil aqui mas realmente ta fácil sei lá nossa 3x30 conseguiu eu falei que eu usar né então agora o próximo que tem que usar especial sou eu já usou uma vez ai vai usar o meu também e nem tiraram sonho da gente nesse mapa é, como eu disse já tava com com você vai pra um lado e o outro eu não deveria ter usado o meu especial eu vou tentar usar o meu mas eu não sei como que uso galera você é burro se aperta esse aqui se aperta outro entendeu é, foi bem eu entendi tudo acabou pera pera isso aqui você é burro mano vem pra cá os caras não vai vir você é burro mano ah é só um pouco a vida ali ó falta só um pouco de vida não 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 então não conseguiu galera passamos aqui ai E aí